Olá queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou a Amanda e este é o Espanha na Real. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aos processos que temos que passar aqui depois que a gente consegue alugar um apartamento aqui na Espanha. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como que foi, contei um pouco na verdade, de como que foi a nossa saga para alugar um apartamento. E hoje eu quero falar para vocês como que é o processo da habilitação, de mudar a sua habilitação brasileira para uma habilitação espanhola. Então fica ligado aí. A gente tem recebido algumas perguntas sobre assim, ah, mas eu posso dirigir aí na Espanha? Como que é o processo para você trocar a sua habilitação? Gente, é muito fácil. Quando você está aqui com um visto, igual no nosso caso, né? A gente está com um visto de residência não lucrativa, que nós temos uma permissão para viver aqui, legalmente assim dizendo, você tem 180 dias para dirigir com a sua habilitação brasileira aqui na Espanha. Então o que que acontece? Se você chega aqui e você quer trocar a sua habilitação, esse é um processo um pouco demorado, tá? Assim que você tira a sua, já dá a entrada lá na polícia e tal, tudo certinho para tirar o seu NIC, o que que acontece? Você já tem que entrar lá na DGT e reservar uma cita para você fazer essa troca da habilitação, tá? Por que isso? Porque é um processo um pouco demorado. Ó, eu trouxe até aqui a minha cita quando nós marcamos. Nós marcamos a nossa cita dia 15 de fevereiro de 2018, né? E o dia da cita, o dia do atendimento, era dia 17 de abril de 2018. Então demorou dois meses para a gente ser atendido. E assim, não é porque eles são demorados, é mal à vontade, não é isso não, gente. É porque tem um processo que eles precisam confirmar com o governo espanhol se você realmente é residente na Espanha legalmente. Confirmado isso, eles vão se comunicar com o Brasil para saber se a sua CNH é vigente mesmo, se você não tem nenhum problema lá no Brasil, nada que te impeça de dirigir aqui. Então toda essa tramitação de informação, de ir e voltar a informação, demora mais ou menos uns dois meses. Então assim, não espera muito não. Assim que você for na polícia tirar o seu documento, já entra na DGT se você quer dirigir aqui na Espanha, pretende trocar a sua habilitação e já marque essa cita para não correr o risco de passar esse prazo de seis meses e você não conseguir tirar o seu documento aqui. E assim, a sua CNH, no dia da cita, no dia do seu horário marcado, ela precisa ser uma CNH válida. Então se você está pleiteando sair do Brasil, vir para a Espanha e a sua habilitação está próximo aí de vencer, dá um jeito de renovar, tá? E chegar ela aqui com um tempo bem largo de vigência. Com o Silas aconteceu isso, o Silas, a gente, nós mudaríamos para cá no começo de janeiro e a habilitação dele venceria em maio, maio ou junho, se não me engano. Então assim, era um tempo muito, a gente ficou com muito medo dessa cita ser um pouco mais longa e chegar no dia, a habilitação do Silas ter vencido, então o que ele fez? Ele foi no Poupa Tempo, foi um processo bem chato, a primeira vez que ele foi no Poupa Tempo, eles negaram porque a habilitação precisa, ele só renova com 30 dias antes de vencer, pelo menos, né? E aí não deu certo. E aí o Silas voltou lá com as nossas passagens, com o visto já, logo quando a gente tirou o visto, foi lá, falou com o pessoal, dizendo que a gente ia mudar, ia viver um ano na Espanha e precisaria renovar a habilitação porque ele ia precisar dirigir aqui e tal. Então assim, com muita conversa, apresentando as passagens, reserva, visto, tudo certinho, o DETRAN autorizou que ele renovasse a habilitação dele antes do tempo. Então fica a dica aí, presta atenção direitinho no tempo de vigência da sua habilitação antes de vir pra cá. Mas vamos lá, marcado a cita, o que que acontece? O que que eles pedem aqui, né? Na verdade o governo espanhol tem um acordo com alguns países, né, que pode fazer a troca dessa habilitação. No caso, ela é só categoria A e B, tá gente, que faz essa troca. Pra quem tem categoria C, D, é preciso fazer um curso aqui, é preciso fazer prova, aí já muda. Eu tô falando específico pra quem tem a categoria B no caso, que é a nossa aqui. O que que eles pedem? É o exame psicotécnico e o exame médico. Então assim, a gente aconselha, vamos supor, a sua cita tá marcada, a nossa no caso tava marcada pro dia 17 do 4. Então, uma semana antes dessa data, que nós fomos fazer o exame médico e psicotécnico. Por quê? Porque ele só tem validade de 30 dias. Então não adianta você marcar a cita e depois, e já querer fazer o exame médico e psicotécnico pra poder ficar livre. Você vai perder dinheiro, não faça isso. Uma semana antes da sua cita, vai lá e faça o seu exame, tudo certinho, pra chegar no problema, pra chegar no dia e não dar B.O. Quanto aos custos desses exames, eu quero deixar uma dica pra vocês. O Grupon, nosso amigo Ronaldo, obrigada Ronaldo, Claudete, beijo amigos tops que nós temos aqui na Espanha, né? Que Deus nos deu. Deu uma dica muito legal, que foi a dica do Grupon. Por quê? O exame médico e psicotécnico, pra fazer uma pessoa sozinha, quando você vai nesses lugares que fazem, custa 58 euros cada um. É uma facada, gente. Então, assim, o Ronaldo deu essa dica aí pra gente. No Grupon, custa 16 euros. Sempre tem promoção. E como ia fazer o Silas e eu, tinha uma promoção ainda maior, né? Duas pessoas ficaria 29,90 euros. A gente tá até com um print de tela aqui, não sei se tá pra vocês verem. Ó, que foi o preço que saiu. Uma pessoa de 58 por 16,95 e duas pessoas por 29,90. Então, nós pagamos isso. 29,90. É muito simples, você passa com o médico, ele vai fazer o seu exame de vista normal, igual no Brasil. E o psicotécnico também é uma coisa muito simples, né? Diferente do nosso no Brasil, que é quando eu fiz, você ficava marcando os pauzinhos, umas coisas assim. E não é assim. É uma maquininha que você tem que encaixar um... É tipo como se fosse um carrinho na pista. É muito simples, gente. É muito fácil. Então, eles te dão esse papel carimbado, tudo certinho. Você vai pegar ele, a sua habilitação e vai levar no dia da sua cita no DGT, né? E aí, lá no DGT, eles vão recolher a sua CNH brasileira. Você pode dar adeus pra ela. É bom você tirar uma foto dela, imprimir uma foto colorida, né? Pra você não sentir saudade, porque ela vai ficar retida. E lá na hora, você tem que pagar uma taxa de 28 euros, por essa habilitação. Tá até aqui, ó. Tá. Obtenção de permissos ou licenças por pedida de pontos. Na verdade, não é isso. Né? A gente não perdeu ponto. 28 euros. Você paga lá na hora pra eles. E daí, eles vão te dar um papel, né? Um papel com uma autorização provisória de 30 dias pra você dirigir. Porque dentro de 30 dias ou menos, essa habilitação chega na sua residência via correio. Eles até te fazem uma pergunta. Se você vai precisar dirigir fora do território espanhol. Porque daí, eles te dão um outro tipo de permissão, né? Pra você poder andar com ele antes da sua habilitação chegar. E é muito simples, gente. Em 20 e poucos dias, chegou a nossa permissão. Essa aqui é a permissão de condução, de condução, reino de Espanha. Né? Categoria B, tudo direitinho e tal. Né? Bonitinho. E aí, você tá pronto pra poder dirigir, né? Então, assim, esses são os processos que a gente precisa passar quando chega aqui. Depois eu quero fazer um vídeo sobre qualidade de vida. Vocês vão entender um pouco melhor. Vocês podem achar tudo muito burocrático, como realmente é. Eu acredito que essa questão das pessoas sonharem em vir pro país de primeiro mundo, tudo, tem seu preço. Necessita dessa burocracia. Porque a coisa realmente funciona. Então, eu entendo o desespero que é quando a gente chega aqui. São muitas coisas pra poder resolver. Muitos trâmites. E a coisa que não funciona na velocidade que a gente gostaria que fosse. Mas, assim, tenham calma, tenham paciência. Porque tudo dá certo no final, não adianta. No final das contas, você vai ver, assim, que você se estressou por nada. Né? Que não precisava se estressar. Que parece que não vai rolar, mas rola. Né? Precisa ter muita paciência. Respirar fundo. Viver um dia de cada vez. Lembrar que Deus tá no controle de todas as coisas. Né? Que se Ele te deu esse sonho de vir morar fora. Se Ele colocou isso no seu coração. Ele continua no controle o tempo todo. Né? Então, assim, descanse. Porque tudo vai dar certo. Então, é isso que eu queria deixar nesse vídeo hoje pra vocês. Né? Compartilhar essas experiências. Se vocês ficaram com alguma dúvida. Deixa aí nos comentários. Que a gente responde todos os comentários. Tá, gente? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo. Deixe o seu like. Ajude o nosso canal a crescer. Se inscreva nele. Ative as notificações pra não ficar por fora de nada do que rola aqui no canal. E a gente se vê na próxima. Um beijo. E tchau! Tchau!